Olá, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje tem a participação especial da doutora Clarice Lobo, hematologista. Agradeço muito a participação e disponibilidade em ajudar aqui a tirar as dúvidas, as dúvidas dos pais e mães sobre a vacinação das crianças que têm doença falciforme. Então, ela vai responder as nossas perguntas. Nada melhor do que uma médica para tirar essas dúvidas, né? E a primeira dúvida é se toda criança que tem doença falciforme tem indicação da vacinação? Meu nome é Clarice Lobo. É um prazer estar aqui com vocês. Me solicitaram que respondesse algumas perguntas relacionadas à doença falciforme e à vacinação contra a covid. E a resposta é sim. Todas as pessoas com doença falciforme acima de 5 anos de idade devem tomar a vacina da covid. A vacina não tem nenhuma contraindicação para crianças acima de 5 anos com ou sem doença falciforme. O fato da pessoa ter doença falciforme não impede a vacinação, muito pelo contrário, indica a vacinação a partir dos 5 anos de idade. A condição de saúde da criança, nesse caso, ela interfere nessa vacinação ou toda criança tem realmente a indicação de vacina? Não. Independente da criança estar mais tranquila em relação à doença falciforme ou menos tranquila em relação à doença falciforme, em uso de dreia ou sem uso de dreia, em uso de ácido fólico ou de penicilina oral ou sem o uso dessa medicação, ela tem indicação da vacina. Quais as condições que a gente não deve levar nenhuma criança ao posto de saúde? Se essa criança estiver com febre, se a criança estiver com crise de dor naquele momento, ela não deve ser vacinada enquanto a crise não melhorar. Mas, posteriormente, depois da crise melhorar, a mamãe e o papai devem levar a criança acima de 5 anos ao posto de vacinação para usar a vacina da Covid-19. É necessário ter receita, alguma autorização médica para efetuar a vacinação? Não. Não é necessário receita para vacinar a criança e nem é necessária autorização escrita dos pais para fazer essa vacinação. A Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde e todos os técnicos recomendam a vacinação para crianças acima de 5 anos e isso inclui, prioritariamente, inclusive, as crianças com doença falciforme, que têm doença pré-existente, que é a doença falciforme, e, portanto, um risco maior de contrair doenças secundárias à Covid mais graves. A pergunta mais feita é se é seguro vacinar as crianças e se essa vacina pode fazer mal para os pequenos. É muito seguro vacinar as crianças acima de 5 anos contra a Covid-19, independente de elas terem doença falciforme ou não. Foram feitos estudos na Europa e nos Estados Unidos. Além dos estudos, esses países, essas regiões já estão vacinando crianças com acima de 5 anos de idade há vários meses sem nenhuma reação adversa grave. As crianças que têm doença falciforme são recomendadas especificamente, especialmente a serem vacinadas. No início, quando a vacina saiu, várias mães ficaram angustiadas de não termos vacina ainda para a criança. Pronto, agora é chegada a hora. E sobre as reações adversas? Pode acontecer? Quais são? E se o meu filho já teve a Covid, eu preciso vaciná-lo também? Bem, as reações adversas esperadas da vacina da Covid são febre, como qualquer outra vacina, dor no braço, no local da aplicação. Não existem eventos adversos graves relatados em criança, independente de terem ou não doença falciforme. Portanto, a vacina é muito segura. E outra questão, se a criança já teve Covid, ela deve ser vacinada, porque já está comprovado pelos estudos que a doença não confere tanta imunidade quanto a vacina. Portanto, a vacina é segura, vacine seu filho, não tema efeitos colaterais. Ele não vai ter nenhum efeito colateral, fora os já esperados de dor no braço e febre, que podem acontecer nos primeiros dias pós-vacinação. Existe restrição de alergias para não vacinar a criança? A partir de qual idade vai acontecer essa vacinação? E quantas doses são necessárias? Bem, a Coronavac, que agora está liberada para crianças acima de 6 anos de idade, ela é uma vacina, como outras vacinas, que são feitas à base de ovo. E, portanto, crianças que têm alergia ao ovo não devem tomar a Coronavac. Entretanto, a Pfizer não tem nenhuma reação, relação, quero dizer, com alergia. Então, uma criança alérgica, principalmente com alergia respiratória, é recomendado que ela tome a vacina, porque se ela tiver um Covid, provavelmente vai ser um Covid mais severo nessa região onde ela já é alérgica. As duas vacinas liberadas para crianças atualmente são a Pfizer, a partir dos 5 anos de idade, e ontem a Anvisa liberou a Coronavac a partir dos 6 anos de idade e até os 17 para as crianças em todo o Brasil. Portanto, vacina o seu filho, não tema efeitos colaterais, não tem nenhum tipo de restrição para crianças com doença falciforme, E, até o momento, as duas doses são recomendadas e ainda não existe recomendação para doses de reforço em crianças. Era isso, muito obrigada. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse tema. Agradeço novamente à doutora. Caso ainda tenha alguma dúvida, você quer deixar aqui nos comentários, a gente pode gravar um novo vídeo. Então, deixe aqui abaixo, compartilhe esse vídeo muito para que outros pais e as pessoas se conscientizem da importância dessa vacinação, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.